Galera, esse vídeo dá muito trabalho pra fazer, bicho. Vídeo de review é chato de fazer demais. Então, já vai se inscrevendo aí, deixa o seu like, tá? Fortalece a gente, compartilha com seus amigos, faz esse vídeo bombar, porque a gente tá aqui a cada dia tentando trazer um trabalho melhor pra vocês, tanto de qualidade de imagem, quanto de edição, quanto de conteúdo em si, né? Qualidade das informações. Então, não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar o vídeo e vamos lá. Galera, eu tô aqui pra fazer uma análise pra vocês do Huawei Nova 5T. Um modelo mais barato do que o P30, né? Que foi recém-lançado aí na China. Pra quem não quer gastar muita grana, talvez seja uma boa opção. Até porque se você importar ele, ele vai sair bem mais barato do que você comprar um P30 aqui no Brasil. Esse smartphone, ele custa lá na China, na casa de uns R$ 1.600, R$ 1.700. Se você contar com um imposto, uma coisinha assim, você vai pagar no máximo aí uns R$ 2.000 nesse smartphone. Se você importar. Enquanto isso, um P30 no Brasil custa na casa de uns R$ 2.600 lá na Amazon. Tá? Então, assim, R$ 600 já é uma diferença bem considerável. São 30% aí a mais, né? Do valor do aparelho. Levando em conta que ele é um smartphone lançamento, né? Ele tá com preço bem abaixo do P30 já. O P30 no lançamento custava na China, próximos dos R$ 3.000. Então, realmente tem uma diferença bem grande de preço aí. E nós vamos ver agora se essa diferença de preço no que reflete, né? Vocês sabem que capitalismo é uma coisa que não tem jeito, né? Se ele tá mais barato, alguma coisa ele tem a menos que o P30 pra custar menos, né, galera? Não tem como manter a mesma qualidade do aparelho em determinados pontos e custando mais barato, tá? Bom, então bora lá. No design, eu confesso pra vocês que eu gostei mais do Huawei Nova 5T, tá? Ele tem um design e um acabamento impecáveis, tá? Na lateral direita nós temos o botão power, que também é o leitor de digital, que é extremamente rápido. E eu acho até a melhor solução, né, frente ao leitor digital na tela. Porque, assim, é um lugar que você pode ter acesso com as duas mãos, tá? A lateral do aparelho tranquilamente. E você pode cadastrar vários dedos e desbloquear com qualquer um deles, com o dedão, com o dedo indicador. Isso é muito bom, facilita bastante o uso. E ele consegue ter a velocidade, né, que o leitor de digital na tela ainda não tem. Sem precisar estar atrás que você fique relando o dedo na câmera. Isso é uma coisa que eu odeio, tá? Então esse ponto é muito legal. Na lateral esquerda nós temos a gaveta de chip, que não é híbrida, tá, galera? Ela só pode pôr dois chips mesmo, não pode pôr cartão de memória. Mas ele vem com 128GB de armazenamento, que até pra mim, que gravo vídeos em 4K aqui pro canal, usando os smartphones, eu não acho pouco, cara. Eu consigo gravar muito vídeo com 128GB. O bom frame dele é todo em metal. E ele tem passagens de sinal por plástico injetado, tá, galera? Aqueles plásticos que ficam praticamente fundidos com metal e você só vê um risquinho. Aquilo ali é plástico, tá, pra passar sinal melhor. Isso é muito bom porque melhora a qualidade do sinal. E diga-se de passagem, o sinal do Nova 5T é muito bom, galera. Muito bom mesmo, é um dos melhores que eu já tive na minha casa, que o sinal é péssimo. Praticamente smartphone nenhum dá sinal. Qualquer pontozinho que eu ando da casa, ele dá um sinalzinho. Eu consigo até fazer chamada, coisa que eu não consigo com nenhum outro. Realmente o sinal do Nova 5T é muito bom. Lembrando também que ele tem todas as bandas de 4G, inclusive a banda 28. Então você consegue usar tudo, tá? 4G Plus, tudo tranquilo. Esse aparelho é versão global, 100%. Sai de fábrica com português e com banda 28 também. Na parte de cima, tá, galera? Nós temos aí mais passagem de sinal por plástico injetado, temos microfone pra cancelamento de ruído e temos o sensor de proximidade e luminosidade, que muita gente pode confundir com o sensor infravermelho, tá? Não é infravermelho, mas parece bastante. Inclusive, no dia que eu recebi esse aparelho, eu pensei que fosse um sensor infravermelho, mas não é. Na parte de baixo, temos tipo C, alto-falante de boa qualidade, som muito balanceado e reproduz uns gravezinhos que até me impressionou. Tem hora que você assiste um videozinho que tem uma música com mais qualidade, que dá aquela batida grave no fundo, você consegue ouvir aqui com o alto-falante dele, né? Às vezes nem parece que você tá saindo aquilo ali exatamente de um celular com alto-falante zinho tão pequeno. Ele não tem P2 nem na parte de cima, mas como eu já mostrei pra vocês no unboxing, ele vem com fone de ouvido e esse fone de ouvido é tipo C, então você vai conseguir conectar o fone de ouvido nele de boa, sem precisar usar adaptador nenhum. Bom, e aí a gente vai falar agora da parte que faz com que o preço diminua, né? Em relação ao P30, né? Na parte traseira, nós temos o conjunto de câmera, que é um pouco mais simples do que do P30. O sensor principal é o IMX586, famoso, conhecido aí de todo mundo, porque esse sensor tá praticamente em todos os tops de linha, tá? Só que aqui no Nova 5T, eu percebi que a Huawei consegue extrair mais desse sensor, consegue mais do que os outros tops de linha, eu gostei demais do resultado de fotos dele, só que ele ainda perde pra o P30 em fotos noturnas, não tem jeito, porque o que faz o P30 ser tão top em foto noturna não é só o software, tá galera? É o hardware também, a câmera dele é diferente, é um sensor personalizado, tá? Que só sai nos aparelhos da Huawei top de linha, tipo o P30, Mate 30, né? É um sensor IMX da série 600, da Sony, que ele tem mais pixels amarelos, né? Por isso que às vezes a foto do P30 sai um pouco amarelada, mas isso compensa trazendo muito mais luz pra imagem, coisa que nós não temos no 586. O 586 é um sensor comum, assim como os outros, dos outros tops de linha do mercado, né? OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, Mi 9, infinidade de smartphones. Inclusive esse vídeo que eu tô gravando usa o 586 no Nubia Z20, tá galera? É um sensor top de linha, o P30 que tá realmente acima da média, não é que esse sensor seja abaixo não, tá? Esse sensor é o top e o do P30 é um top acima do top. Nós temos ainda uma câmera ultra-wide, que diferente da do P30 ela não tem foco, beleza? E geralmente os aparelhos que trazem macro, assim como esse aqui traz, né? O sensor macro é separado quando a ultra-wide não tem foco, né? Por exemplo, o P30 ele usa o sensor ultra-wide, que é de extrema qualidade, por sinal, pra fazer o macro, né? Aqui no Nova 5T não, a gente tem um sensor de 2 megapixels, que eu acho que é até o mesmo que tem no Redmi Note 8 Pro, só que aqui nós temos mais qualidade de imagem, novamente, porque, cara, é sério, na questão de software de câmera, a Huawei ainda é uma das melhores, se não a melhor do mercado, tá? Não é a tua que ela sempre se destaca em câmeras. E aqui ela consegue, mesmo desse sensorzinho de 2 megapixels, extrair imagens melhores que um Redmi Note 8 Pro da vida. Porém, essas fotos macro, galera, ainda perdem um pouco de qualidade pro P30, sim, porque a câmera que o P30 usa é de 16 megapixels e aqui é de 2 megapixels. Você consegue tirar boas fotos, sim, mas você consegue dar um zoom maior ainda, mesmo depois de você tirar a foto no P30 e aproximar mais ainda sem perder qualidade. Aqui não. Aqui do jeito que você tira a foto é bom você olhar, porque se você der zoom, você tem pouca resolução, então não vai ficar legal, beleza? Vocês vão ver exemplos aí de todas as câmeras, utilizando todas as câmeras, tá, dele? Bom, então nós temos quatro sensores aí na traseira, né? Um pra medir profundidade de campo, o ultrawide, o principal e o macro. E aí E aí Galera, estou aqui nesse cenário bonitão para mostrar para vocês a câmera do Nova 5T gravando, aqui nós estamos no sensor principal agora, gravando em 4K aí, vocês podem ver aqui, parei, você vê que ele continua o movimento, estabiliza mesmo igualzinho um gimbal, fica até impressionado, eu estou com um gimbal aqui agora no momento que eu estou usando para poder fazer algumas coisas aqui com o Nubia Z20, gravar algumas coisas do canal e acaba que olhando na tela aqui do Nova 5T fica praticamente a mesma coisa, qualidade de imagem, show de bola, vou mudar para o ultrawide aqui agora, ele fica sem foco aqui porque o foco da ultrawide é um foco fixo, é um foco infinito que a gente chama, que é para pegar uma distância aí desde uma média distância até uma longa distância, ter foco lá longe, está vendo? Mas você não consegue focar em nada que esteja um pouco próximo, mas a qualidade de imagem é muito boa, gravando em 4K, ele não tem foco mesmo, mas mesmo assim a qualidade de imagem é muito boa. Se eu chegar aqui perto ele não vai focar, está vendo? Diferente do P30, o ultrawide do P30 tem foco, outra coisa que o P30 pode fazer também é filmar de longe, você pode dar zoom sem perder muita qualidade, porque aí ele muda para lente de zoom, que este aqui não tem. Outra coisa que este aqui não pode fazer durante a gravação de vídeo é entrar no modo macro, porque na verdade a ultrawide do P30 é quem faz o macro, então se você estiver usando a câmera ultrawide, você pode chegar a uma distância muito perto, tipo isso aqui, tipo esse zoom meio aqui, tipo uma distância dessa assim e ter foco, enquanto aqui não dá, porque você não tem como usar o sensor macro na gravação de vídeo desse aqui, só para foto. Bom, ele tem esse modo que vocês vão ver agora, que vocês estão achando que é preto e branco, mas não é, mas na verdade ele identifica se tem alguém no meio da imagem, no Color AI, que ele chama isso aqui, e ele fica preto e branco no fundo e colorido a pessoa, então eu vou simular como se eu estivesse gesticulando aqui, conversando com vocês, para vocês verem o movimento da braço, tudo, para ver se ele vai seguir esse movimento da mão, o rosto, se está colorido, a camisa acho que vai ser um pouco difícil, porque essa camisa tem uma cor meio estranha, um marronzinho bem clarinho, mas é isso aí, o que vocês acharam aí do resultado? O áudio deve ficar ruim, porque está ventando demais aqui, mas enfim, é para vocês verem a questão da coloração mesmo. Bom, aqui também nós temos o desfoque de fundo, para ele deixar o fundo lá desfocado, não só preto e branco, também tem essa opção, e eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou movimentar, quero ver como é que vai ficar, se ele vai conseguir identificar a minha mão aqui, gesticulando, estava passando aqui, se vai ficar focado a minha mão, o meu rosto, e desfocado lá no fundo, é só para vocês verem se vai funcionar direitinho. Eu me lembro que eu testei no P30, bem como o Color AI, e funcionavam muito bem no P30, eu não sei como é que fica aqui no Nova 5T, porque depende muito dos sensores também, e os sensores aqui são diferentes dos de lá. Bom galera, aqui na frontal não é diferente não, ele é muito bem estabilizado, pode andar aqui que vocês podem ver que o movimento vai estar bem suave, parece mesmo uma estabilização de um gimbal até. Eu estou usando o HDR aqui já ativado agora, vocês podem ver que lá no fundo ele ainda tenta mostrar várias coisas, e ainda mostra o meu rosto, HDR de inteligência artificial aí, que tem no Nova 5T, tem no P30 também. Deixa eu colocar aqui agora virado para o meu rosto aqui, está vendo? Você ainda consegue ver bastante coisa lá do fundo. Eu vou gravar agora sem o HDR para vocês verem a diferença. Pronto, agora está sem o HDR ativado, vocês podem ver que meu rosto está um pouquinho mais escuro do que antes, e bora ver lá no fundo, está vendo? Vocês já não conseguem enxergar nada lá no fundo, eu vocês também quase não veem, está bem ruimzinho, então o HDR ativado faz diferença. Quer ver? Vou parar aqui e vou ativar o HDR de novo. Com o HDR de novo, olha só a diferença, vocês conseguem ver lá a casa, e vocês conseguem ver meu rosto aqui melhor também, bem legal. Bom, mas na parte traseira dele não tem só as câmeras, tem simplesmente o fundo mais original que eu já vi no smartphone, e é lindo, galera, na moral, e chama atenção por onde passa. Todo mundo que vê fica apaixonado no smartphone, ele realmente é lindo, e ele é um camaleão, galera. Dependendo de onde você está, ele vai mostrar um fundo completamente diferente, tá? Ele muda de cor o tempo inteiro, é muito legal. Vai desde um roxo, um azul, às vezes fica até um pouco rosa, e ele tem um efeito muito legal, que quando bate uma luz direto nele, é como se tivesse um refletor, tá? Incidindo luz direto nele. E se você movimenta assim, é como se a luz, se você estivesse movimentando o refletor, né? Cara, é muito diferente, eu vou tentar mostrar pra vocês aí no take. O fundo dele é o mais top que eu já vi, sem dúvida nenhuma. Bom, na parte da frente nós temos praticamente nada de borda, né? Nós temos o notch, né? No estilo do S10e, que é aquele notch que é só a camerazinha mesmo. Essa câmera é de 32 megapixels, a mesma do P30, qualidade de fotos é exatamente igual, não vi diferença nenhuma. Diferença do P30 é que no P30 já foi liberado uma atualização, que tem um modo noite na câmera frontal. Tá, mas esse modo noite nada mais é do que ligar a tela com um brilho muito forte e melhorar um pouco quando você estiver em condição de luz muito ruim. Isso não chegou ainda aqui no Nova 5T, mas espero que chegue com atualização. Bom, e é aqui na parte da frente também que mora, né? Uma das maiores diferenças entre os dois, quer dizer, uma diferença que causa a queda de preço, né? Porque na verdade, questão de qualidade de imagem, olha, uma das melhores telas IPS que eu já usei foi a do Nova 5T. A tela é muito, muito, muito boa. É compatível com HDR, tem resolução Full HD, tá? É uma tela muito boa mesmo, tem ótimas cores, não é aquela tela com tons muito azulados, igual geralmente são nas IPS, né? Então essa IPS aqui é muito equilibrada, é uma coisa que caiu de OLED pra IPS, mas eu sinceramente não senti um downgrade, tá galera? A tela tem ótima qualidade, realmente você não vai nem perceber, se você não for uma pessoa muito fissurada em ficar olhando especificações, ela é capaz de você nem perceber a diferença dessa tela IPS aqui pra uma tela OLED. Bom, mas isso, né, dá um efeito muito grande no preço, telas OLED são muito caras e isso faz com que o Nova 5T caia bastante o preço e chegue na casa de preço que ele se encontra. Essa versão que eu tô aqui é de 8GB de RAM e 128GB de armazenamento e consegue ser mais barato ainda que o P30 por essas questões aí que eu citei pra vocês já até agora. Bom, falando do sistema, é aquele sistema, galera, é o Huawei, cara. O sistema é exatamente igual, você usar o P30 ou usar o Nova 5T, parece que você tá usando o mesmo smartphone, até porque eles têm o mesmo processador, quantidade parecida de RAM, né, e o sistema é o mesmo, então roda tudo muito fluido, ele vem com o Play Store, dá pra você fazer tudo, vem com o Google Services, não tem problema nenhum aqui com ele. Você vai receber a atualização do Android, antes que as pessoas falem aqui no vídeo, o hater, venha Ah, mas a Huawei não pode mais usar Android! Não, galera, não é assim que funciona. A Huawei pode usar Android sim, o que ela tá proibida de fazer é lançar smartphones, pelo menos por enquanto, com o Google Services, tá? Então, como o Nova 5T provavelmente era um projeto que já estava pronto há bastante tempo pra ser lançado, não foi proibido nesse smartphone. Diferente do Mate 30, né, que é um top de linha que provavelmente teve o seu projeto finalizado depois, né, e ele acabou não podendo vir mais com o Play Services. Bom, poder colocar você pode, né, de alguma forma alternativa, mas ele não pode vir de fábrica, tá? É isso que a Huawei tá proibida de fazer, não é de usar Android. Atualização pra esse, pra P30 ou qualquer outro Huawei que já esteja no mercado, vai acontecer sem problema nenhum. Bom, ele usa o que nem o 980, né, e como você já sabe, ele roda qualquer porcaria que você quiser. Eu não tenho muito nem o que falar sobre smartphone top de linha hoje em relação a desempenho. Fora que o sistema da Huawei é extremamente fluido, galera, e tem pouquíssimos bugs, geralmente, inclusive tinha até um bugzinho um pouquinho no multitarefa, que às vezes o multitarefa ficava invisível, né, não aparecia nada quando você fazia o multitarefa no P30. Aqui no Nova 5T eu não percebi, isso também já sumiu, tá, na última atualização que teve o P30, mas aqui no Nova 5T também não tem, e era o único, pra ser sincero, o bugzinho que eu encontrava. Agora eu encontrei um bugzinho sim, galera, ó, nenhum smartphone é perfeito. O bugzinho que eu encontrei foi no Bluetooth, o Bluetooth dele tem um alcance muito bom, sem problema nenhum, só que é um pouco baixo, tá? Eu utilizando aqui o Nubia Z20 e ele, um do lado do outro, conectando o mesmo fone, e eu consegui chegar a resultado de áudio maior no Nubia Z20 do que no Nova 5T. Então ele tem alguma coisinha no Bluetooth ali que precisa ser corrigida, tomara que alguma atualização aí seja corrigida. Você ouve, o som é legal, mas ele ainda fica mais baixo do que outros smartphones que eu já testei. Como eu falei, provavelmente algum bugzinho do sistema, inclusive o P30 tem o áudio normal no Bluetooth, né? Deve ser alguma coisinha no sistema dele aqui. Eu tenho o Nubia Z20 aqui com o Snap 855 Plus, galera, e eu não vejo diferença nenhuma na usabilidade dos dois no dia a dia, tá? Tanto pra jogar, quanto pra poder usar o sistema, quanto pra qualquer coisa, eu não sinto o mínimo de diferença entre os dois. Pra mim o sistema da Huawei é extremamente bem acertado e casa muito bem com o processador que a própria Huawei fabrica. Bom, falando sobre a bateria, é aqui onde a tela IPS dele tá diferenciando da OLED, tá? Não é muito na qualidade de imagem, porque isso realmente não é, mas no consumo de bateria, até por questões de você poder usar o modo escuro e aproveitar que os pixels da tela OLED não acendem, aqui não. Mesmo que você use o modo escuro, os pixels vão continuar acendendo. Então, assim, aqui eu consigo entre mais ou menos umas 6 horas de tela até talvez um pouquinho mais 6 horas e 15 minutos, mas é isso aí, cara. É 6 horas de tela o que ele consegue fazer em média. Já no P30, eu consegui entre 6 horas e meia e 7 horas. Então é um aumento um pouquinho até que considerável, aí uma hora de tela a mais no dia é um aumento bem legal. Então é basicamente essa a diferença, né? É mais no consumo que essa IPS dele e a OLED que tem no P30 tem aí de diferença, tá? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu review sobre o Huawei Nova 5T, tá? Fiz de coração pra vocês, então deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu e até a próxima! Tchau, 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 tchau!